Criaram-se vários reinados Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro Megi Que levava o seu reino a bailar Bantos, indonésios, árabes Integram-se à cultura Malgaxi Raça varonil Alastrando-se pelo Brasil Sankara, Vatolai Faz deslumbrar toda a nação Merinas, povos, tradição E os Mazimbas Foram vencidos pela invenção Iêêêê, sacalabás, Zonaí Iêêê, sacalabás, Zonaá Iêêê, sacalabás, Zonaí Iêêê, sacalabás, Zonaá Madagascar, ilha, ilha do amor 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 E viva pelo Pelourinho Patrimônio da humanidade É Belourinho, Pelourinho Palco da vida e das negras verdades Protesto, manifestações Faz o luto contra o apartheid Juntamente com Madagascar Evocando igualdade e liberdade Iêêêê, Iêêê, Iêêê, eu sou arco-íris de Madagascar Olha, eu disse Iêêê, Iêêê, Madagascar, outro Olha, eu disse Iêêê, Iêêê, eu sou arco-íris de Madagascar Iêêê, Madagascar, Iêêê, Madagascar Iêêê, Madagascar, Iêêê Eu sou arco-íris de Madagascar Olha, eu disse aê, aê Madagascar, o dom Olha, eu disse aê, aê Eu sou arco-íris de Madagascar Iê,明白, saca lá vai, zona aí Iá, saca lá vai, zona aí Iê,明白, saca lá vai, zona aí Iá, saca lá vai, zona aí Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, Madagascar, Odum, olha o que eu disse Aê, eu sou arco-íris de Madagascar Olha o que eu disse Aê, aê, Madagascar, Odum, olha o que eu disse Aê, eu sou arco-íris de Madagascar Iêêê, saca lá vai Zonaí